Hoje é dia de resolver problema, tamo indo agora fazer os corre pra poder resolver uma multa Eu fui multado de novo, dessa vez eu fui multado por causa dos xenons do carro Nesse carro aqui eu tenho instalado o xenon nele tanto no farol como no farolete E xenon é algo proibido né, não importa qual xenon, não importa qual carro Olha só o negócio piscando que vocês viram piscar agora no vidro Deixa eu explicar isso agora, isso é uma coisa muito interessante desse carro Isso que acabou de piscar, aquele negócio vermelho, vocês viram que piscou vermelho ali no vidro E ainda pegou e se eu tivesse com o volume alto da música ele teria abaixado o volume da música e ele ainda apitou Isso é uma coisa muito interessante que funciona da seguinte maneira Esse carro ele tem alguns sensores aqui dentro desse negócio Tem algumas câmeras, alguns sensores apontados lá pra frente do carro Ele meio que faz média com a velocidade do carro da frente Se o carro da frente reduz muito depressa, tipo se eu tô muito ligeiro acompanhando o carro da frente E o carro da frente reduz muito depressa, ele pisca isso pra me avisar Ou se o carro da frente sai da minha frente sem legal pisca Ou se um cachorro, um pedestre passa na frente do carro aqui Que é algo que eu não tô esperando, digamos, eu tô andando de boa E daqui a pouco alguma coisa do nada se atravessa na frente ou sai da minha frente ou reduz a velocidade Qualquer possível probabilidade de acidente Esse carro ele acusa com essa luz vermelha no painel e com o apito sonoro E o que é mais legal, quando ele dá essa luz vermelha, ele preativa o freio do carro Então o freio do carro fica preativado Eu só, tipo, dou uma tocadinha no freio e ele já segura completamente No caso, se eu frear normal, eu piso e ele vai freando suavemente, né? Mesmo se eu pisar com força, ele segura mais com força Mas quando ele faz isso de me avisar que tem alguma coisa na minha frente Ele já deixa o freio pré-ativado justamente pelo motivo de... Pra mim poder frear de vez, tipo, o freio fica pré-ativado Tipo, qualquer toquezinho que eu dou, o carro já freia muito agressivamente Já freia muito depressa justamente pra se é alguma coisa que eu vou bater Veja, várias vezes eu evitei de bater justamente por isso Aqui tá os negócios que a gente tirou do carro Isso aqui é de um farol e esse aqui é de outro farol Esse aqui que faz o xenon funcionar Como é que é o nome desse negócio aqui? Reator Reator, isso aqui é o reator que faz o xenon funcionar Aí os policiais abram o capô do carro e veem isso aqui Isso aqui normalmente fica aqui, ó Nessa parte aqui, ó As lâmpadas estão aqui, isso aqui é o xenon que eu tinha Essa lâmpada aqui, a outra nem sei onde é que tá E já colocamos uma lâmpada amarela, vocês podem ver, ó O carro voltou a ter luz amarela, tá aí, ó Luzinha amarela de novo, ainda temos que colocar a luz amarela no xenon Porque eles deram a multa não só pelo... Eles não deram a multa só pelo farol Eles deram a multa pelo xenon também Deixa eu ligar o xenon aqui Peraí que eu vou ter que ligar o carro, eu acho Dá pra ligar o carro aí? Bom, liguei aqui, ó Liguei o farolete também, né? Eles não deram a multa só pelo xenon no farol Eles deram a multa também pelo farolete Não tem nada a ver, né? Mas multaram Ó, vocês podem ver, ó Aqui embaixo é azul também, ó Aqui é mais azul que o farol, ó O farol já tá amarelo O farol era mais ou menos igual ao de baixo aqui Era mais ou menos o mesmo tom de azul, ó Podem ver que é azul ali Ali era azul também Mas agora ali continua azul e já tá amarelo lá Mas vão ter que deixar amarelo embaixo também Pra eu poder ir lá apresentar Mas tá aí, já tá tudo removido Só temos que terminar de instalar Esse aqui vai sair do carro Essas duas coisas aqui vão ser guardadas aqui E vai ficar o amarelo do xenon, né? Vai ficar o amarelo, vai deixar Vai deixar, se sair o xenon, vai ficar o amarelo Agora o fuso não tem mais nem som E nem xenon Olha só Aqui o porta-mala original do carro, né? Pra quem não tinha visto ainda Como que era o porta-mala original do carro É assim E esse negócio aqui é muito louco Que é diferente dos outros porta-mala Pra quem não sabe ainda Aqui embaixo tem uma bateria de lítio Tipo, mega gigante Isso aqui tudo, ó É uma bateria Pra quem não sabe ainda Esse carro aqui tem dois motores Tem o motor elétrico E o motor da gasolina Se você quiser entender como isso funciona Tem um vídeo aqui na descrição Mostrando como que esse carro funciona Com dois motores, ok? É uma coisa muito, muito diferente mesmo, né? Que tem uma bateria que toca o carro E tem o motor da gasolina também Se você quiser entender como isso tudo funciona Basta conferir um vídeo Que tá o link aqui na descrição, ok? Confere aí que vale a pena E não tem mais nenhum som É até bonito esse porta-mala Tem um tapete aqui de veludo Coisa linda, coisa maravilhosa Tem até uns adesivos aqui ainda Mas... Olha aí O porta-mala é bem limpinho Nada de sujeira, tá? Mínima coisa de sujeira E agora não tem nenhum som mais E nem o xenon lá E se você não sabe também Como que eu perdi o som, né? Que eu tinha um som enchendo esse porta-mala aqui Ali atrás tinha bateria Tinha módulo Tinha um monte de coisa Se você não sabe por que não tem mais som Basta você conferir um outro vídeo aqui Mostrando a polícia aprendendo meu som O link desse outro vídeo Também está aqui na descrição Confere aí que vale a pena Deu cerca de uns 50 minutos Para os caras conseguirem remover O xenon do carro Realmente é bem complicado Porque tem muita coisa dentro do capô desse carro Então, para os caras conseguirem acessar a lâmpada Conseguirem botar a mão na lâmpada lá E tirar a lâmpada, era que o xenon É uma lâmpada E a lâmpada original é amarela, né? O xenon é meio azulado Para os caras conseguirem colocar a mão ali Tirar a lâmpada e colocar a original Demorou quase uma hora Soltando o parafuso Tirando ali Certinho, bonitinho Realmente Foi bem complicado É sempre complicado E já estou chegando aqui na polícia Isso aqui é o Eu nem sei qual é que é esse DP aqui Mas é da rodoviária mesmo Eu nem sei se eu posso parar aqui na frente Bom, vou parar aqui Comando rodoviário Vamos parar aqui Já peguei meus documentos de volta Eu só não filmei porque eu não ia filmar um policial Eu não ia pegar e entrar no DP Com a câmera na mão filmando Fazendo vlog Óbvio que eu não ia fazer isso Porque com certeza os caras não iam curtir isso Os policiais não iam gostar que eu entrasse ali Filmando tudo Então lógico, né? Eu não vou entrar no negócio da polícia filmando Então fui lá de boa Só aguardei uns minutinhos ali Os caras me atenderam E o mais incrível Eles nem conferiram o carro Os caras ficaram quase uma hora Para remover o xenon do carro Que o xenon é proibido Ficaram quase uma hora Trabalhando no carro Para poder remover o xenon Eu só cheguei ali E disse eu quero retirar meus documentos Porque, como eu falei para vocês Os documentos do carro Estavam ali na polícia rodoviária Tinha sido apreendido os documentos Para me obrigar a tirar o xenon Para poder buscar os documentos Eu tinha o preço de dois dias Para vir buscar esses documentos Depois de tirar o xenon Então eu tirei o xenon Quase cinquenta Quase uma hora de serviço Deu uns cinquenta minutos Os caras ficaram trabalhando Ali entre dois Para poder tirar o xenon Tiraram o xenon Colocaram a luz original de novo Que é a luz amarela E aí vim aqui O cara só disse Eu quero pegar meus documentos O cara olhou para mim Qual é teu carro? Ele disse Tá o fúzio ali fora Daí ele Eu tô tirando o xenon? Eu disse tirei Ele só me entregou meus documentos Ele nem conferiu o carro Ele nem precisava ter tirado No caso Se eu não tivesse tirado o xenon Não daria nada Porque o cara não olhou para o carro O carro tava desligado Lá fora O cara nem conferiu Mas tudo certo Tipo a multa eu levei igual Claro A multa eu levei Só que eles não conferiram o carro Mas tá de boa Sei lá Certo eles viram andando Que eu já cheguei com o farol ligado Pode ter sido isso também Pelo menos ali na hora Eles não conferiram Talvez eles me viram De longe Vindo com o farol ligado Porque eu já tava com o farol ligado Desde antes Então talvez eles me viram De antes Vindo já com o farol amarelo E por isso Nem conferiu E eu até tô aqui Com as tranqueiragens e tudo Até tô aqui Todas as luzes daqui As quatro né O xenon do farolete O xenon do farol Tá tudo aqui Tá os reator aqui também Tá aqui do lado Eu levei tudo junto né Caso os caras fossem perguntar né Se eu tivesse tirado Tá aqui ó Tá tirado Até falei pro cara Não tá ali dentro do carro O reator e as lâmpadas Se você quiser ver Ele disse Não não Tá tudo bem Pode retirar seu documento aqui Pode pegar seu documento Aí só assinei lá E tá tudo certo Então Tipo né Levei uma multinha aí Pro usar um xenon Que é proibido Mas tá tudo certo né Os policiais só Me entregaram os documentos ali de boa E agora Nem sei se eu vou voltar A usar xenon Ou se eu vou deixar A luz amarela Até diga nos comentários Tipo Depois que o cara Coloca xenon no carro O cara se acostuma Tipo é muito mais bonito Um carro Com luz amarela Vamos filmar pra frente Aqui ó Isso Pra vocês vão ficar me vendo Ó Vamos filmar aqui a rodovia É muito mais bonito Tipo um carro Com luz azul Tipo Com a luz xenon Não azul totalmente Eu acho legal também Mas eu prefiro aquele Aquele xenon Que não é tão azulado Fica mais bonito Pra ver todos os carros Tem luz amarela E querendo ou não Ficar mais bonito Um carro com a luz Meia azulada Só que é algo proibido E agora eu não sei Se eu vou voltar A colocar a luz azulada Porque eu fiquei com essa luz Meia A xenon né Meia azulada Eu usei isso aí Por uns 4 meses E passei em blitz E nunca deu nada Só dessa vez Que deu problema né E fui multado aí Em 127 reais Então Não é legal ser multado Em nenhum valor né Então agora eu não sei Se eu vou Continuar com a luz amarela Que agora o carro Tá com a luz amarela Ou se eu vou colocar De volta o xenon O que você acha? Você acha que eu deveria Deixar essa luz amarela Como os outros carros Ou deveria voltar A utilizar o xenon? Poste aqui nos comentários Porque eu usei por 4 meses E nunca deu nada Caraca tem uma moto Muito zica das galáxias Atrás de nós Nossa tem uma Daqui a pouco eu vou Deixar vocês pra Deixar vocês verem Não tem como vocês verem Só vendo no espelho aqui ó Tô vendo pelo retrovisor aqui Tem uma moto De 3 rodas Aqui atrás de mim Eu vou pegar e vou sair Tem um trevo ali na frente Eu vou sair pro lado ali Só pra deixar a moto passar Pra vocês verem Caraca que louco cara Fazia muito tempo Que eu não vi uma moto dessas É uma moto de 3 rodas Tipo um baita motão Muito louco Então diga nos comentários aí Deveria ou não Colocar o xenon Devo continuar com a luz original Ou devo Reinstalar o xenon De novo no carro O que você acha que eu devo fazer Tipo Que moto Show Que moto louca galera Eu vou só Ali na frente Eu vou sair aqui da rodovia Pra deixar ela me passar E ainda vamos atrás dela Só pra gente poder ver de perto A moto A moto tá andando Caraca a moto tá andando O louco Lá 170 Na motoca O louco Alcançamos Alcançamos Galera alcançamos Olha lá Tá ali a motoca Na frente Peraí que eu vou colar nela Pra não ver de perto Olha lá Vamos chegar aqui Olha que negócio Muito louco Que negócio Muito Muito tenebroso É uma moto Meio carro Olha só Que loucuragem A placa é de moto Negócio é meio que um carro Pneu é maior que um pneu de um carro Tá ligado Pneu dá dois pneus de um carro Mas a placa dela Deixa eu limpar esse vidro aqui A placa é placa de moto Olha o mesmo estilo de moto É isso na verdade É uma moto Considerado Tecnicamente É uma moto Olha que negócio louco Olha Esse aí deve ter um motor De um Fusca No mínimo ali atrás Olha o tamanho do motor Esse é mais forte Que muito carro Tá ligado Pensa um negócio forte Agora eu vou ter que Chegando em Veracruz Chegando na minha cidade Os caras Ele vai reto pra lá Eu vou dobrar aqui Eu já cheguei na minha cidade Aqui Eu já tô em casa Vamos parar aqui Mas é isso galera Se você curtiu esse vídeo Aqui mostrando Mais uma multa minha E resolvendo mais uma multa Tá tudo certo Tudo ótimo Só diga nos comentários Acho que eu deveria ou não Pegar e colocar o Xenon de novo Se você não for inscrito Inscreva-se Não esqueça de entrar Todo dia no canal Pra não tá perdendo nenhum vídeo Qualquer dica que você tiver Poste nos comentários Que é muito importante Ok E confere o vídeo lá Tanto da polícia Aprendendo o meu som Como também o vídeo lá Mostrando como que é Esse veículo Com dois motores Esse Ford aqui Esse Ford Fusion Que tem dois motores Um elétrico e uma gasolina Se você não viu esses dois vídeos ainda Da polícia Aprendendo o som E mostrando como que é esse carro Esses dois links Estão aqui na descrição Confere aí Que vale a pena Tem muito vídeo de carro Muito vídeo Muita foto de carro Muita coisa da hora Lá no meu Instagram Meu Instagram é Dudumoura E X Pesquise lá Ou vá no link Aqui na descrição Tem muito conteúdo Da hora Lá no meu Instagram Vale a pena Você me seguir lá Ok Então me segue lá no Instagram Dudumoura E X Que vale muito a pena Então agora sim Muitíssimo obrigado Por assistir E Tchau Tchau